Galerinha mais ou menos, tudo belezera com vocês, mais um vídeo para o canal, não tem esse canal O vídeo de hoje sobre futebol, apesar que eu já fiz alguns vídeos tempos atrás falando que eu não ia falar sobre futebol nesse canal Porém, mudar de opinião não é crime, não tem nada de errado, não tem problema nenhum em mudar de opinião E também não me cobre coerência, eu não sou nem importante para isso Mas a questão é a seguinte, Flamengo e São Paulo, campeonato brasileiro de 2021 Flamengo 5, São Paulo 1 E o que pensar desse time do Flamengo de 2019 para cá, até 2021 Eu penso no futuro, lá em 2050, 2100, 2200, 2300 Galera vai estar olhando para trás, se existir humanidade, se existir ainda os registros, a internet e tudo mais A galera vai estar olhando para trás e falar, porra, aquela era lá de 2019 A 2020 e tantos, 2030, sei lá quando que vai manter essa qualidade, exclusivamente falando do clube, de futebol, do time de futebol, do esporte, futebol E de tudo que envolve o clube, né? Preparação dos atletas, etc e tal Deixando a questão do dinheiro e a questão da política de lado, falando exclusivamente do gramado, dos 90 minutos ali dentro do gramado Do futebol em si, da qualidade dos atletas apresentarem um excelente futebol Com certeza essa vai estar marcada como uma das eras de ouro do Flamengo Dos atletas que estão atuando atualmente pelo Flamengo E vão ser atletas que vão escrever o nome deles na história Que eles jogaram no time do Flamengo, na, entre aspas, seleção do Flamengo Que marcou a história, que quebrou vários e vários recordes de vencer campeonatos Vencer vários e vários campeonatos em sequência E acumular títulos e títulos E os prêmios, né? De artilheiro, de assistência, de vice-artilharia, etc e tal De fornecer jogadores para a seleção e tudo mais E, inclusive, me faz pensar na questão Futebol é momento O que é o futebol? Na parte do esporte em si É momento E em 2014, o Brasil poderia ter vencido a Copa Se tivesse levado metade do time do Santos Porque o time do Santos estava voando O time do Santos estava vencendo tudo Estava muito, muito entrosado Os atletas estavam, não no melhor momento da carreira deles Mas, em comparação ao resto dos atletas dos outros times do futebol brasileiro Eram os atletas que estavam no melhor momento Estavam no topo daquela época E, se chamados para a seleção, provavelmente eles teriam vencidos E, atualmente, o mesmo eu penso sobre o Flamengo Se a maioria dos atletas do Flamengo No meio-campo, lateral, armador e atacante Foram chamados e puderem jogar Puderem jogar como titular Jogarem na seleção como titular Treinar, entrosar junto com os outros jogadores Que vão completar a seleção A seleção ganha tudo Porque eles estão no melhor momento da carreira deles Eles estão entrosados Se o futebol é justamente momento Então, o melhor momento para se ganhar título Para o time estar forte É quando os jogadores estão entrosados Estão todos juntos Todos crescendo juntos Todos jogando juntos Na amizade, na irmandade, etc e tal Então, está aí o vídeo Paz para todos Fui! Tchau! Tchau!